Olha só o que aconteceu ontem à noite na zona leste da cidade de Londrina. Bandidos por duas vezes seguidas, em menos de dois meses, invadiram essa casa. Ontem, eles aproveitaram o momento que a vítima estava chegando na residência da academia para arrendê-las. Eram duas mulheres que estavam chegando na casa. Eles apavoraram todo mundo e fugiram, levando vários objetos. A residência fica na rua Girassol, Jardim Interlagos, zona leste de Londrina. Essa é a segunda vez que a casa foi roubada em menos de dois meses. Os moradores já não sabem o que fazer. Reforçaram a segurança, acionaram alarme, câmera de segurança e, mesmo assim, foram vítimas de mais um roubo. Nas imagens do sistema de segurança, percebe-se que os assaltantes aproveitaram do momento em que a dona da casa chegava da academia com a sua filha para adentrar na residência. Eles renderam as duas e partiram para o interior da casa. Os bandidos levaram três aparelhos celulares, três notebooks, R$ 500 da vítima, além de um receptor de televisão. Eles agiram por aqui em torno de uma hora e apavoraram os donos da residência. Tivemos o portão que é eletrônico e eles entraram junto com a gente. Eu só consegui andar mais ou menos um metro e meio com o carro e eles com a arma, eu andando com o carro e eles com a arma na minha cabeça e da minha filha. Daí eu falei, leva o carro, leva o carro. Ele falou, não queremos o carro, queremos que eu abra a porta. Daí entraram, daí o meu marido estava estudando lá em cima, no pátio superior da casa. Daí eles foram lá em cima e pegaram ele também, vieram empurrando aqui para baixo, indo com a gente e roubaram um monte de coisa. Roubaram notebook, nossos celulares, deixaram a casa todinha desarrumada. De nós e nós, com um deles aqui embaixo. E outro subiu lá em cima, lá na parte de cima e ficou mexendo em tudo, revirando tudo. Tanto é que a casa está todinha revirada. Querendo joia, querendo cofre, eu não tenho isso em casa. Eu trabalho, eu trabalho para sobreviver. Eu não trabalho para beleza. Então, não tem, não temos nada. Nós só tínhamos dinheiro na carteira que ele roubou do meu marido e roubou o dinheiro da minha carteira também. Estavam bastante irritados, bastante violentos? Irritados, agressivos, deram vários tapas no rosto do meu marido. E não era para olhar na cara deles, era para ficar com a cabeça abaixada. Amarraram nossas mãos, minha mão, da minha filha, do meu marido. E ficaram quase uma hora que eu terrorizando nós aqui. Audaciosos, folgados, vão embora, andando, caminhando. Eles xingam a gente de tudo que é nome, que tem na terra. E chamam a gente de tudo e ainda acho que são os bons. Dura isso, cara. Dura isso. Está vendo? Pessoal, esse tipo de matéria a gente coloca aqui até para orientar vocês aí de casa, para ter muita cautela. Quando vai chegar na residência, dá uma volta antes no quarteirão, dá uma olhada se não tem ninguém, atitude suspeita, nas possibilidades. Porque, olha, eles chegaram, já vem. Rapaz, bandido, ou raça maldita que não acaba nunca. Incrível a agilidade que eles têm, dá a impressão que eles são mágicos, cara. Porque a vítima entrou, se a vítima está chegando na casa e viu um pessoal, está aí o cara, está com um boné, com uma touca na cabeça, está até tampando a cara. Você não vai entrar na sua residência, você vê umas pessoas assim, né? Só que o pessoal vem conversando ali, entra na casa, portão. Mas aquele segundinho, aquele segundo que você, de repente, fica desatento, é a hora que o criminoso vai agir. E foi assim que aconteceu. Então, olha, você está em casa agora assistindo o Tempo Quente, que me dá essa audiência maravilhosa, graças a Deus, quero agradecer a todos vocês por isso. Tome muito cuidado antes de chegar na casa, não importa se é à noite, se é de manhãzinha, à tarde ou à noite, não. Qualquer momento, dá uma voltinha no quarteirão, dá uma olhada se não tem ninguém de estranho. Se você estiver vendo um, um, uma pessoa só, que não seja seu vizinho, que você nunca viu, não entra. Vá um pouquinho mais para frente. Se o cara continuar lá ainda, ligue para a polícia. Ligue e fale, ó, tem um cara estranho aqui, ó, não vou entrar na casa não, acho que ele vai roubar. Essa orientação fica para todo mundo, não só em residência, em apartamento. Você que é comerciante também, tenha toda a cautela, porque esses bandidos estão em todos os lugares da cidade, mas em todos os lugares. Está pior do que formiga essa praga, cara. Daqui a pouco eu vou colocar mais imagens desses bandidos para ver se a gente consegue identificá-los e colocá-los atrás das grades, né? Que essa é a nossa função aqui. Ah, eu não mais sei que vai prender, assim, não, eu não, eu queria, eu queria. Se eu fosse polícia nessa cidade, eu ia tocar o terror, eu quero ver esse bandido ia afogar dessa forma aí. E eu queria ver. Mas os policiais estão atrás. Daqui a pouco eu vou colocar mais imagens, porque você pode me ajudar a repassar as informações para a polícia para identificá-los.